Calma aí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho a câmera aqui dela também E eu preciso da softbox, calma aí, calma aí Fala galera, que fala que eu estou trazendo mais 6 e 10 minutos aqui Estou com Overwatch E calma aí, deixa eu fazer isso aqui E agora eu vejo melhor Então, tá no meio de um evento Não, tipo, evento de Natal Tô falando, tá no meio de um evento Passou o último evento aí Que eu esqueci já qual que foi Acho que foi do Jogos de Verão Passou aquele evento Agora a gente vai entrar no evento de Natal E no meio do evento vai ter Estranhando Skins Que é uma série aí do canal que eu faço quase Tipo Quase Todo Cada dois meses Por aí Que é o tempo que eu lanço É... Evento no Overwatch Então, as Skins que tá aqui É do McCree, da Pharah, do Reaper, da Sombra Duas das áreas e uma do Winston Como vocês viram nesse vídeo aqui No thumb desse vídeo Eu vou de McCree Apostador Então, vamos lá estrear esta skin Que é muito linda Muito linda Muito linda Se defende E já sabe, né? Tem dois Sniper Ai, mano... Quem dera se fosse... Ai, que devia reportar se... Da Sibam Essa skin de McCree, o rosto dele é muito estranho, mano A arma dele é bem bonita Bem bonita, ó Bem bonita Muito bonita Muito bonita Eu ainda prefiro aquela outra Mas... Isso aqui dá pro gasto Aquela de outra cor Mas essa aqui também é linda Tô ruim, tô ruim Ah... Uh! Uh! Essa Mercy aqui é bolada, hein? Mano, eu tô... Meu braço sai! Meu braço dessa skin sai! Foda! Então, né? Essa skin é bolada, mano. O problema é que eu... É que eu tô com uma configuração muito alta no... Tô com uma configuração muito alta no meu mouse. Eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá muito sensível. E ele tá na minha configuração. Tá muito sensível. Hum... Tava sem enrolamento. Não tem tanque, mano. Ah, vai com meu beijo. O gato normal, mano. Hora de acertar as contas. Eu falo pro cara pegar um tanque, ele pega um... Caramba, eu errei todos os tiros. Como assim, mano? Como assim, mano? Não tem isso. Não tem que voltar. 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 É vergonha. Não tem que voltar. Agora você vai pegar o bar. Não tem que voltar ao meio da passagem. Nossa! Nossa! Segura o Grosso! Ah, Zen! Bom, valeu! Foi o Hanzo? Boa mira! Acho que vou subir. Ai, ai, ai! Ai! Hum, deu uma puta coçada na orelha. Pinicou muito minha orelha, mano. Ah, eu tinha certeza. Vamos tentar. Vamos tentar. Cadê? Vamos lá. Vamos aqui, por aqui. Que ai eu posso pegar tipo uma visão. Oh, cara. Uma visão deles. Não. 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 Eu tinha que ter apertado quando eu tinha visto, mano. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu pensei que ele ainda estava contando. Nossa, bem mole demais. Tem um ali. Ah! Aaaaaaah! Puta. Yeah! Zé Gotinha Caramba O Zé Gotinha foi lindo, hein? Vamos então ver o meu destaque, que eu sei que eu tenho Cadê? Aqui, está um monte de moeda Então vamos ver aqui Destaque do Magrinho Que investiga fraudes nas obras do Marcanan para a Copa do Mundo E o Parque, um programa de aceleração das cinétricas favelas Esse esquema é muito bonito Eu só matei o Zeny com a ULT Foi inútil Mas então galera, espero que vocês tenham gostado Deixe o like E se inscreva no canal que você está assistindo se não for inscrito Para não perder as próximas skins Então, até o próximo vídeo Falou e fui Tchau Tchau Tchau